Olá, cabaninha da Lulu, tudo bem com vocês? Aqui em Fala é a Lulu, trazendo um vídeo super legal pra vocês. Hoje eu vim aqui no Encore Club pra gente fazer um tour pra ver como é. Tem um monte de coisa legal, então vamos lá! Já se inscreve no canal se ainda não for inscrito e deixe seus lulikes. Vamos lá! Então vamos conhecer a piscina aqui do condomínio, né, Lulu? É. Nossa primeira vez. Hoje tá sem sol, quer dizer, hoje não, só agora que o sol... É o batalha. É. Aqui tem esses bichinhos, olha. Parece uma lagartixinha. É calanguinho. Tipo um calanguinho pequeno. Ah, eu vou ver a senha. Peraí, peraí. Entramos, gente. Entramos. Tem que colocar uma senha aqui, ó, no portão, senão não vai. Por que é aqui? Ah, na sombra. Ali? É. Então essa é a piscina do Clube Hound. É muito grande. Ela é virada pra reserva de árvores, assim. Logo ali tem um lago. E aí? Não, tem jacaré não, Lu. Espero que não. Ou, esse aí não. Errado. Tá pronta pra congelar? Sim. Pode definir esse sapato. Ah, e aqui tem um salãozinho de festa. E aí tem a academia. Banheiro. E ali tem a academia. Lu, lembra que parece que é raso, tá bom? Sim. Aí aqui nos cantinhos tem... As medidas em fit. Nossa, tá quente? Ou ela... Tá boa? Desse jeito que você entrou tão fácil? Que bom. Vai indo. Vamos ver até onde dá pé. Não dá mais? Vai até a escadinha. Não dá mais. Vai até a escadinha pra ver. E aí, Lu? É fundo. É fundo? É fundo. Nossa, eu nem tô chegando perto. É fundão mesmo. É fundo mesmo. Eu vou pra baixo pra ver quanto é. Afundar a cabeça? Mas não gostei do seu óculos. Depois você pega... Ah, não é tão fundo. Meu Deus, muito fundo. Não é muito não. Sua cabeça não ficou tão. Não? Não. Quanto será que é pra lá? Vamos lá ver. Aí tem tipo um negocinho pra você sentar, tá vendo? Aí no primeiro ou no segundo? Devagar. Aí, gostoso? Não tá gelada? Eu tô impressionada. Não tá. Ó, a parte mais funda tem cinco feet. Cinco feet? Cinco metros? Não. Eu tenho que pôr no Google pra saber... Pra converter. Mas eu acho que deve ser uns dois metros. Não é mais que isso, não. Duas ruídas, nossa. E o fundo é meio áspero? Tipo cimento? Não. O fundo é tipo... É fundo de piscina, sabe? Azulzinho, farinho. Pra ir dar a cor da água. Nossa, aqui é muito bonito. Lu, deixa eu dar um zoom out pro pessoal ver. Fala oi. Vai, dá um mergulhão. Não dá, não vou dar. Vai, tem que ser mais alto. A Clubhouse. É uma piscina bem grandinha. E aqui, ó... É mais alto. Belas árvores. Eita, perdi. Vai ter que pular de novo. Não, daí não, Lu. Mas eu tô com ele? Não, filha. Daí, pra lá. E bem pra frente, porque tem essa parte aí. Isso. Não tem ninguém. Essa é a parte boa. Eu percebi que tem pouca criança. Não só pouca criança. Acho que as pessoas não têm o hábito de virem mesmo. Não são brasileiros. Ah, tem brasileiro aqui, mas não tem... Não são aqueles espíritos brasileiros. Vou pra lá. Vai. Olha o sol voltando. Eba! Vamos ficar mais quente. Vai ir pelo lado de lá agora, ó. Você acha que ela é aquecida? Acho. Não tô achando, porque... Não tô... Aqui é o mais fundo. Vai lá pra sombra, vê se tá mais fria. Aqui é tão fundo quanto lá, Lu. Quero? Sim, é o mesmo valor. Cinco, ó. Vai, peixinho. Go fish, go fish. Eu tô muito pra quatro. Pra três. Pra três. Já dá pé aí ou não? Não. Pra pé a três. Aqui também não dá pé. Não? Não. Ela deu? Põe o pé aí. Vai dar sim. Não. Deu? Aqui na sombra fica mais gelado? No quarto também dá, eu acho. Ó, lá tem as escadinhas e aqui são degraus, ó. Só é áspero. É, né? Uhum. Parece mesmo. É que algum da tua não pegou óculos. É igual assim, ó. Ah, eu esqueci de pegar só o óculos. Bem... Não, não dá na temperatura. Mesmo a temperatura? Sim. Legal. Ah, tem bebedouro, Lu. Ali, ó. Muito útil. Muito? E a academia. Será que tem alguém na academia? Não sei se dá pra mostrar. Ah, pegou, ó. Tem esteira, bicicleta e... Ah, aqui tá fechado. Não, aqui tá aberto. Ali, ó, mais aparelho. Cuidado, no fundo. Pra pular é sempre no fundo. Aqui é o fundo? É. Ai, gente, minha. Valeu a pena, Lu? Valeu muito. Aqui é muito. Aqui é muito legal. É bom. É, então foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Eu deixo seu novo like. E se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Beijos. Tchau. Legal. Beijos. Fui. Tchau!